Meus amigos e minhas amigas, estamos nos aproximando do final do ano de 2016. Foi um ano difícil, um ano marcado por muitos acontecimentos. É hora de nos unirmos para superarmos esse quadro tão difícil que hoje envolve o país. Precisamos recuperar o emprego, retomar e restaurar a confiança, voltarmos a trabalhar com o sentimento de otimismo e de construção. Portanto, na perspectiva do novo ano, eu espero que esse ano seja um ano marcado pela celebração da esperança, da harmonia, da concórdia e da confiança. Por isso, eu quero desejar a todos vocês um feliz 2017. Vamos juntos superar essa crise. Um grande abraço.